Mas, quando passar por mim, dê a bênção, tem que me respeitar, rico sou eu, rapaz, você tem dinheiro, mas rico sou eu Se me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, não consigo te esquecer Se eu descer aí, eu dou uma bicula pra escala que você vai voar junto com a escala, rojava de fenda Vim cortar minha luz, meu irmão, é um atraso só, meu irmão, um mês só que atrasou, rapaz, que eu cortei pra você, meu irmão Eu corto pra você, rapaz, pelo menos você não, pode vir o que quiser, rapaz Não, não tá sem energia, véi Vou botar a energia solar, rapaz, eu quero ver você cortar a energia solar, energia de vinho, rapaz As plaquinhas em cima do teatro Vou botar e você vai ver cortar Ai, não corte minha luz Que eu quero assistir Teletrump, irmão Quero assistir Vendo direto, quero assistir Brasileirinha Vai cortar Sou amigo do seu pai Conheço o pessoal da luz Lá da Correia Eu trabalho na Correia Eu que deixei Pra passar a valora toda Eu vou botar uma manifestação lá Se você cortar Positivo com positivo e não pouca Boto negativo com positivo e não pouca Porque eu tenho a Alemanha Tive o maior carinho com eles Me desrespeitou Os caras da Correia Tão sem gratidão por mim Tão sem carinho por mim Tive o maior gratidão por eles Faça o fio terra Boto positivo no negativo Vai cortar a luz mesmo Ou eu vou ter que derrubar você daí Derruba o seu movimento Como é que me corta a luz Vai fazer o que aí? Eu já pensando na agressão Vai botar a luz de LED aqui na minha rua Meu irmão Muito obrigado Se a gente é sujeito do homem A gente arrebenta o pé Eu sou homem em cima de outros homens Sabe? Luz de LED pra favela Luz de LED pra favela